Móveis e roupas, fora de armários e estantes. Sobre o rack da sala, um emaranhado de fios e equipamentos jogados. Os moradores desta casa não estão de mudança. A residência foi furtada. Deu um desespero, né? Porque, como se diz, a gente já não tem, né? O pouco que a gente tem pra nós que não tem já é muito. Bateu muita tristeza, muita revolta, muito sentimento de não poder fazer nada, né? Injustiça de não poder fazer nada. A dona da casa foi avisada por uma vizinha que passou na porta e percebeu que do lado de fora tinham alguns objetos. E, nesse horário, a moradora estava trabalhando. E a vizinha sabia disso. Então, ela ligou e avisou que tinha uma movimentação diferente aqui. Assim que a vítima chegou no imóvel, já se deparou com essa situação aí, ó. A janela da cozinha quebrada. A Jaqueline mora aqui com os dois filhos. As crianças estão na casa de parentes, porque os ladrões furtaram até a comida. Veja como ficou a geladeira. No armário revirado, restou sal e fubá. Mas a moradora tinha feito as compras do mês. Levaram roupa, levaram meus sapatos, meus perfumes, levaram até os perfumes dos meus filhos, levaram meu ventilador, liquidificador, minhas roupas de cama, levaram minhas panelas, levaram e o botijão. Eu tinha acabado de trocar o botijão. Eu tinha feito feira, tinha carne na geladeira, eles levaram as carnes na geladeira. Eu tinha feito a compra, aqui arroz, essas coisas grossas. Eles levaram tudo, não deixou nada. Eu sem nada mesmo. A Jaqueline estava na casa da mãe, passando o feriado. Foi direto para o trabalho. Os criminosos tiveram tempo para agir. A vítima explica que muitos objetos, móveis, aparelhos eletrônicos, ela tinha ganhado, porque ela passa por problemas financeiros e está organizando a casa aos poucos. Eu consegui o pouco que eu tinha, que eu já tinha ganhado, já usado. Eles levaram, agora eu tenho que trabalhar e conseguir outras coisas. Igual eu tenho dois filhos pequenos, moro sozinho com eles, sou mãe solteira. E eu tenho que pegar a cabeça e continuar, ver o que eu consigo fazer. Eu estou tentando juntar um dinheiro, não tem muro. Na verdade foi isso que deu acesso, facilitou o acesso para eles fazerem o furto. Estou tentando ver se eu consigo fazer esse muro, levantar o muro, para me ter um pouco mais de segurança. A dona da casa acredita que os ladrões fugiram pelo quintal, por conta desse muro que ainda está em construção e porque do lado de lá é a avenida principal aqui do bairro, que dá acesso rapidamente a várias regiões. A vítima está com muito medo. Vai reforçar a segurança mais devagar, porque não tem condições de arcar com a despesa de uma só vez. Comprar tudo agora sem condições, como se a gente estivesse salariado, não ganha o suficiente para comprar. Tem que comprar de pouquinho a pouquinho, pelo menos o grosso, mesmo que são os mantimentos que eu perdi, que eles me levaram tudo. Mas o resto com o tempo a gente consegue, se Deus quiser.